O primeiro sinal que uma mulher quer te beijar é, ela olha pra sua boca. Quando vocês estão conversando, ela não tira o olho da sua boca, é um forte sinal que ela tem interesse em se aproximar da sua boca, que é beijando você. Então, fique esperto nesse sinal quando vocês estão conversando ali. Às vezes você, às vezes sem querer, você olha pra boca dela ali porque você quer beijar ela. Então, a mulher é a mesma coisa, se ela olha pra sua boca, é um forte sinal. O segundo sinal, ela fica perto demais de você. Ela não faz questão de ficar longe, ou quando você encosta nela, ela fica de boa, ela nem liga. Quando você mal percebe ali, você já tá um grudado no outro. E ela nem acha ruim, ela continua ali ficando perto de você. É um sinal pra você beijar ela. O terceiro sinal, ela te elogia quando vocês estão próximos. Quando você tá um pertinho do outro ali, ela fala bem de você. Ela fala alguma característica sua que ela gosta. Então, fique esperto nesses detalhes, cara. Se você tá perto da mulher, ela tá encostando em você, ela olha pra sua boca, ela não faz questão de ficar longe, ela elogia você. Abre o olho, cara, é sinal que ela quer te beijar. Se isso estiver acontecendo, não perca mais tempo e beije ela sem pensar duas vezes. Caso contrário, você pode perder essa grande oportunidade. O quarto sinal muito importante, ela sorri com facilidade e faz charme. Geralmente, quando uma mulher tá mais à vontade ao nosso lado, ela ri com mais facilidade, tudo que você diz ali, ela dá risada. Até de coisas que nem são tão engraçadas assim, ela mesmo assim, ela dá risada e ela começa a fazer charme, passa a mão no cabelo pra chamar a sua atenção. Então, o importante é perceber que ela tá mudando o comportamento pra te dar um recado. E geralmente, esse recado é me beije. Então, fique ligado nesse sinal muito importante. Bom, antes de eu falar o último ponto, se estiver gostando desse vídeo, deixa o seu curtir, isso me ajuda bastante, me motiva a estar fazendo mais vídeos de coração pra você. Clicou? Tamo junto. Bom, o quinto sinal que uma mulher dá quando ela quer beijar você é ela deixa o celular guardado e presta atenção só em você. Esse é um forte sinal, porque quando uma mulher não tá interessada, ela fica mexendo no celular, ela desvia o olhar e etc. Mas se ela presta atenção só em você, é um forte sinal que ela quer te beijar. Agora, se nenhuma mulher te deu nenhum desses sinais ainda, então, soldado, você precisa urgente do livro Receita da Atração pra fazer uma mulher se interessar por você. Leia o livro lá com calma, que vai te ajudar a gerar atração em uma mulher de forma inteligente. Então, pegue já o seu aí no primeiro link da descrição. O livro tá mudando a vida de muita gente, muita gente me manda e-mail agradecendo pelo conteúdo. Então, você não pode ficar de fora também, porque eu acredito que você é capaz de mudar de vida e ter uma mulher que gosta de você. Então, basta você usar a sua inteligência e tá tudo passo a passo aí lá no livro Receita da Atração. Já clica aí no primeiro link da descrição e já pegue o seu. Beleza, soldado? Se gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo. Agora você vai lá no Instagram e digita manual.dohomem pra você começar a me seguir lá, que eu acabei de postar uma foto bem legal que você vai gostar bastante. Então, pra você ver essa foto agora, é só ir lá no Instagram, manual.dohomem e começar a me seguir lá, beleza? Quem é fã de verdade, me segue lá no Instagram também. Então, espero você no próximo vídeo. Sucesso!